Um friozinho na barriga que há tanto tempo não sentia Vejo filmes, séries de romances, coisas que eu jamais fazia É, o toque da sua mão me arrependeiro, nem vou comentar o gosto do seu beijo Já tô enchendo sua bola demais Mas, já pode se apaixonar, que eu deixo porque eu já me apaixonei Nesse mel que você tem, dor se assim não encontrei ninguém Já pode se apaixonar, que eu deixo sua mensagem de bom dia Torna minha manhã mais bonita, você é a minha notificação favorita É, o toque da sua mão me arrependeiro, nem vou comentar o gosto do seu beijo Já tô enchendo sua bola demais Mas, já pode se apaixonar, que eu deixo porque eu já me apaixonei Nesse mel que você tem, dor se assim não encontrei ninguém Já pode se apaixonar, que eu deixo sua mensagem de bom dia Torna minha manhã mais bonita, você é a minha notificação favorita Já pode se apaixonar, que eu deixo sua mensagem de bom dia Torna minha manhã mais bonita, você é a minha notificação favorita Você é a minha notificação favorita